E hoje a gente trouxe aqui o psicólogo Sérgio Davi, para falar um pouquinho sobre a liderança no trabalho. Primeiro, muito obrigada pela sua presença, agradeço, doutor, por estar vindo aqui no nosso programa e falar um pouquinho sobre a liderança no trabalho. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, muito bom estar aqui com vocês. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. E eu já quero começar perguntando sobre essa questão da pandemia. Você como psicólogo, também como treinador emocional, como é que você... Mentor de líderes. Mentor de líderes. Não é para qualquer um não, hein? Então, como mentor de líderes, você deve ter encontrado muitas pessoas que fizeram a transição de trabalhar no escritório e trabalhar no home office. Bastante. Como é que foi essa transição aí para o teu público, para quem você atendeu? Sabe que eu gosto sempre de fazer uma analogia, né? Para quem trabalha no mundo corporativo, era muito complicado ter vida pessoal. Então, você tem um compromisso logo depois do teu horário, você levanta para sair, todo mundo ainda está trabalhando, sair no horário era um crime. Você precisar chegar 10, 15 minutos mais tarde porque você foi ao médico, isso era terrível. Você não podia ter vida pessoal, mas depois da pandemia, o que aconteceu? A vida profissional bateu o pé na porta e entrou na vida pessoal, sem pedir licença. Nossa! Então, em algum momento essas coisas vão se estabilizar, mas as pessoas não foram preparadas para trabalhar em casa. Estar em casa é o mesmo que estar sem compromisso, estar livre, estar sem a organização, a regra, a responsabilidade. E é muito difícil de lidar com essas duas situações, de você ter dentro da sua casa que ter disciplina. Esse é o complicado, porque o resto da casa continua vivendo. Vivendo, o cachorro lá, a criança grita mãe. O tempo inteiro e é isso. A gente viu algumas coisas na internet, né doutor? Muitas coisas, muitos memes, né? Memes engraçadíssimos sobre isso, né? E a gente fala assim em tom de brincadeira, mas na verdade isso traz para a pessoa um estresse altíssimo, porque ela se torna menos produtiva. Ela é tão cobrada quanto antes, só que ela se tornou menos produtiva. E aí você pensa, poxa, mas ela ganhou pelo menos duas horas, porque não tem mais o deslocamento. Então, aí ela começa a trabalhar antes e termina depois. Não tem mais um sinalizador de que o horário de trabalho terminou. Então, as pessoas, elas se estendem. E mesmo assim, acabaram não conseguindo, muitas pessoas, serem tão produtivas quanto eram no ambiente de trabalho. Então, a gente, muitas vezes estão habituadas, mas a gente está nessa transição. Tem empresas que 90% estão em home office agora. Não vai voltar, né? Porque eles também acharam uma forma de economizar as empresas. Porque menos computadores, menos energia, menos alimentação para você fornecer ali, enfim. Então, as empresas, algumas não querem mudar, né? Perceberam que dá, né? Não é necessário estar lá dentro, sob controle, para a produtividade acontecer. Então, perceberam que dá e é mais econômico. Não, com certeza. Então, assim, a gente vive hoje uma outra realidade. E você, como psicólogo, eu acredito que os casos devem ter aumentado, assim, né? Muito drasticamente de pessoas que você está atendendo, né? Começou a atender por conta disso, né? A pandemia deve ter sido muito maior do que agora. Ou então, na pandemia foi um número grande e agora também... Está diminuindo. Como é que está a estatística, assim, de procura? Então, eu sou formado há mais de 20 anos, mas eu atendia lá no começo da minha carreira. Eu construí minha carreira trabalhando com educação corporativa, treinando pessoas. E em função da pandemia, minha atividade também parou. Tudo parou. Porque você ia em campo. Eu ia. Você ia nas empresas, fazer uma palestra e tal. Sim, palestra, treinamentos. Então, eu comecei a observar o comportamento das pessoas em rede social. E eu percebi que as pessoas estavam realmente muito ansiosas. Não sabendo como lidar. E o que era pior, o que foi pior nesse cenário, é que era algo que tirava as pessoas do seu normal e não tinha data para acabar. É. Porque quando você sabe que você vai fazer um esforço grande, vai precisar dar mais de si durante tanto tempo, você se prepara para aquilo. Sim. Mas as pessoas estavam realmente muito ansiosas. Aí eu voltei a atender. Eu voltei a atender em 2020. Certo. Atendimento online. É, né? Comecei a fazer atendimento online de pessoas que tinham crises de ansiedade, tinham compulsão alimentar, crise de depressão. Muitas coisas, muitas coisas. É, a compulsão alimentar, todo mundo engordou nessa pandemia. Claro, porque também a gente diminuiu nossos esforços físicos. Mas eu creio que uma das coisas foi a ansiedade mesmo, né, doutor? Muita. Porque a pessoa começou a descontar ali. Na alimentação. Em tudo, né? Que em 2020 veio muito, muito mais forte do que em 2021. Porque em 2020 a gente estava muito restrito nas saídas, não podia sair, tinha horários determinados de saída. A vida profissional é uma válvula de escape, né, Renata? Sim. É, então quantas pessoas... As pessoas vão e saem dos problemas em casa. Só que de repente elas precisaram levar pra dentro de casa, não saiam mais. Quem tinha problema de relacionamento, tal qual a colega falava aqui antes, não tinha mais a estratégia de, não, não tá bom, agora eu vou sair, de noite eu volto só pra dormir. Não, precisou encarar todos esses problemas. E isso é muito complicado. Ninguém treinou essas pessoas pra isso. É, tipo muitos divórcios, né, também, né, doutor? Aumentou muito. Aumentou muito o número de divórcios. E assim, você vê agora, né, todos voltando, vamos dizer assim, voltando ao normal, se restabelecendo, né, então agora eu preciso dar um novo fôlego pra minha equipe, eu preciso dar agora um novo norte pra minha equipe, eu preciso trazer eles de novo pra minha realidade de empresa, de escritório, esse, né, esse movimento, esse novo ritmo. Então, você como, né, é um master aí na liderança do trabalho, o que que você pode falar pra um líder, que hoje chefe a gente não usa mais, né, pra um líder que está à frente da sua equipe, que precisa dar um gás aí pra tua equipe, pra voltar essa movimentação. O que que você sugeriria? Bom, pra começar, é importante que ele perceba que ele precisa mais da equipe do que a equipe precisa dele. Isso tem que ficar muito claro, porque não existe uma situação em que ele está num patamar acima e que as pessoas trabalham servindo esse líder. Ele precisa das pessoas. Nesse sentido, é preciso que ele estabeleça com todos da equipe uma comunicação muito efetiva. A comunicação, ela vai além do, eu estou dizendo e você compreende, você sabe o que fazer a partir daí. Ela tem um componente emocional muito forte. de forma que as pessoas estando em casa, elas diminuem a sensação de pertencimento na empresa. Porque vocês estão aqui dentro da empresa em que vocês trabalham, às vezes as pessoas não dizem coisas pra vocês, mas vocês estão percebendo. Você está vendo essa atmosfera, você sabe o que acontece. Quando a pessoa está em casa, ela está privada disso tudo. E a sensação de privação da informação, ela começa a trazer, vou chamar de fantasias, tá? De que, bom, eu não sei porque eu não estou lá e eu não estou vendo, eu não sei porque estão me privando disso, porque não querem me contar. Por que eu não fiquei sabendo disso? E isso vai distanciando as pessoas. Eu gosto muito de analogias. E quando você trabalha estabelecendo relações, não só no trabalho, tá? Não vou ficar restrito ao trabalho aqui. É como se você fizesse um depósito emocional. Quando você tem proximidade com uma pessoa, é como se você tivesse feito muitos depósitos emocionais nessa conta que você tem com a pessoa. Isso traz afinidade, isso traz carinho, isso traz afeto. Todas as vezes que alguma coisa acontece e um conflito se estabelece, é como se você fizesse um saque. E essa pessoa em casa, ela tem, ela está muito propensa a sentir que ela está sendo sacada emocionalmente de coisas que para ela são importantes para que ela consiga dar o seu melhor. Então, a dica, estabeleça uma comunicação muito efetiva. Na medida do possível, traz essas pessoas, se não for para trabalhar, vamos fazer uma reunião com essas pessoas presencialmente. Conta para essas pessoas o que está acontecendo na empresa. Às vezes não é alguma coisa que afeta diretamente a tarefa dela. Mas aquilo traz para ela a noção de, olha, eu estou sabendo isso aqui, esse espaço é meu também, eu pertenço isso aqui, estão me participando do que acontece. Então, a primeira coisa é a comunicação. E em segundo lugar... A falta de comunicação, ela é tudo, né? É, quando tem a... É a razão de todos os problemas. É a razão de todos os problemas. É. Independente de qual seja a profissão, a falta de comunicação, se não tiver uma boa comunicação, tem atrito, tem confusão, tem descosta, tem ruído. Tem aquela coisa que não tem. A gente tem uma guerra agora acontecendo. Sim. Procura no cerne dessa situação. Comunicação. É comunicação. E assim, a gente comunica alguma coisa sempre, quando a gente fala ou quando cala. Sempre a gente está comunicando alguma coisa. Se eu não falar também, estou com rica. Você está me transmitindo uma mensagem, não é? Que às vezes pode ser compreendida com um pouco caso, por exemplo. Esse líder ao não comunicar alguma coisa que ele acha que é corriqueiro, para o outro pode ser importante e pode ser compreendido como menos valia, pouco caso. Então, é importante você trazer a equipe para perto. Você já enfrentou, voltando ao assunto da comunicação, já enfrentou uma situação dessa de comunicação a nível familiar? Na sua família? Na minha família? Bom, todas as famílias. Exclusive a minha. Aquela que não tiver, né? Que atire a primeira pedra. E lá, eu não sou psicólogo, né? Lá, então, estando inserido... Constantemente. Lá, estando inserido, a gente precisa tomar bastante cuidado. Tem um contexto que a neurociência estuda e fala algo que, para mim, faz muito sentido. Quando a ansiedade é muito elevada, a competência não se apresenta. O que isso quer dizer? Nossa, incrível. Às vezes a gente tem condição de lidar com aquela situação, só que quando a gente está muito mobilizado por aquilo, quando a gente está muito inserido na situação, quando a gente está muito nervoso por conta daquilo, a gente não encontra recursos. A gente trava, né? Quantas vezes você já talvez tenha vivido isso, de sair de uma situação e falar, meu Deus do céu, por que eu falei isso? Aí depois vem as melhores respostas do universo, entendeu a sua cabeça, né? Você formula, né? Já estava lá. Só que em função da ansiedade, a gente não acessa esses recursos. Então, às vezes, principalmente, eu sou pai, né? Pai de crianças. Então, eu preciso pensar... Hum, está começando a pegar. Eles sabem, né? Sim. Eles sabem qual é o gatilho. Sim, com certeza. Então, eu preciso perceber antes do gatilho ser acionado. Se o gatilho fosse acionado, eu vou ser pai bem convencional, que enlouquece, né? E, doutor, você está escrevendo um livro. Conta um pouquinho dessa sua parte escritor também. É um livro em coautoria. Somos 19 autores. Uau, que legal! Sob tutela ali do escritor principal, que é o Leandro Cristo. E eu sou responsável por um capítulo. O livro se chama Empresários e Empresárias que Nasceram para Vencer. Meu capítulo é o de número 11 e se chama Onde Começa o Caminho para a Vitória. Então, onde começa o caminho para a vitória? Conta para a gente. Conta o segredo. Com preparo. Eu conto, às vezes, em treinamento, que... Bom, Pelé é o rei do futebol. Todo mundo reconhece o talento dele. Ninguém questiona o quanto bom ele foi. Mas, o pai dele, que também era jogador, quantas vezes esse pai não treinou esse filho para cabecear de olho aberto? Porque a gente sabe qual é a direção que quer dar para a bola quando você não fecha o olho e quando a bola vem na direção. Ele treinou para isso. Então, ele não nasceu pronto. Ele não nasceu bom. Ele tinha uma destreza por ter muita habilidade corporal. Isso foi se desenvolvendo e se tornou quem ele se tornou. E é assim com todos nós. Então, às vezes, a pessoa tem uma grande aptidão para empreender, para fazer alguma coisa, para liderar. Ok, mas ele precisa de preparo para isso. Principalmente, preparo emocional. Peter Drucker falava uma coisa bem interessante. Peter Drucker é um dos papas da administração de empresa. As pessoas, elas são contratadas por habilidades técnicas, mas elas são frequentemente demitidas pelo comportamento. Pensa, dos anos de trabalho que vocês têm, quem você conhece que foi demitido porque não sabia alguma coisa? Talvez porque demonstrasse não querer saber comportamento. Sim, com certeza. Por não saber, não. Cara, vem cá. Vou aprender. Vou te ensinar. E a pessoa demonstra vontade de aprender, a gente fica mais estimulado ainda a ensinar. Então, é o comportamento. E a gente fala bastante disso. São 19 autores falando de suas histórias e mostrando de que forma que eles chegaram a esse lugar do empresário. Tem data já para lançamento ou não? 9 e 10 de abril. Nossa, está aqui então. Já está pertíssimo. E já traz o livro aqui para nós podermos fazer a divulgação. É, traz o livro para a gente conhecer um pouquinho. Acho que é sempre bom compartilhar, né? E é legal que você falou sobre essa questão dos talentos, das habilidades que nós temos. É possível uma pessoa que ela não se acha capaz de fazer uma coisa, mas ela gosta muito. Por exemplo, vai. Deixa eu pensar aqui num exemplo. A pessoa, ela gosta muito de cuidar da outra pessoa, mas ela não tem habilidade nenhuma de fazer um trabalho manual, por exemplo. Ela conseguiria desenvolver isso trabalhando a sua mentalidade? Seguramente. Desde que queira, é perfeitamente possível. Principalmente quando a gente fala de liderança, faz, ah, mas o Filano nasceu para liderar. Não, ele tem algumas habilidades e ele se desenvolveu nisso. Mas qualquer pessoa que queira, pode desenvolver. São técnicas. É uma pessoa que é tímida. Pode. Ela pode virar um líder? Muito tímido. Você? Você era tímido. Muito, muito. De dificuldade de olhar nos olhos das pessoas, assim, enquanto falava com elas. E como você conseguiu desenvolver isso na sua adolescência, ainda mais sabendo que nós estamos enfrentando uma fase de preconceito racial muito grande. E como é que você conseguiu superar isso na adolescência, passando por toda essa diversidade que você, que nós temos enfrentado e que você com certeza enfrentou? Teatro. Eu fiz teatro. Em 15 anos eu comecei a fazer teatro. Não tinha, a gente não sabe sobre propósito, a gente não entende nem quem é na vida com 15 anos de idade. Mas eu comecei a fazer teatro porque me interessou. Eu falava, eu vi uma peça de teatro que foi na minha escola e eu fiquei prestando atenção depois daquelas pessoas, como é que elas se comportavam quando fechava, né? Quando acabava. Eles eram de uma espontaneidade e eu falava, cara, esse teatro dá isso para as pessoas, eu quero isso aí. Porque eu tinha vergonha de tudo, né? E aí eu comecei a fazer teatro. Você tem irmãos? Não. Filho único? Filho único. Mais difícil ainda. Mais difícil, porque se você ainda tem um irmão, né, você tem uma referência ali que te ajuda, te apoia. Não, era meu mundo e nada mais. Eu me fechava no meu mundo e... Você buscou a referência de quem existe na tua parte familiar? Os doutores? Ninguém. Ninguém. E por que psicologia, né? Porque é peculiar, assim, né? Principalmente para homem, né? A gente vê mais psicólogas, mulheres do que psicólogos, né? A arte me levou para psicologia. O ator, ele é meio ladrão, né? A gente observa o comportamento das pessoas para conseguir compor o personagem. E eu sempre fui muito observador. Mas com o teatro, eu comecei a olhar para as pessoas de um outro jeito. Porque eu queria compreender por que elas se comportavam daquela maneira. Para que eu conseguisse reproduzir. Mas a arte te levou para este lado no sentido de você ser curado e curar as outras, os dois? Mas aí, quando eu precisei escolher... Se eu buscar cura na arte, eu posso também ajudar as pessoas. É nesse sentido? É, então, eu não tinha toda essa clareza que você está me trazendo, eu não tinha. Eu não tinha. Mas eu percebia que quando eu subia no palco, eu tinha condição de fazer coisas que na vida corriqueira eu não tinha. Aquele personagem fazia, eu às vezes eu descia e falava, nossa, que bacana que aquele personagem fez. Mas eu estava falando, não, mas peraí, quem prestou isso para o personagem fui eu. Então, esse recurso sou eu quem tem. Deixando de lado a ansiedade que me rouba o acesso aos recursos, eu conseguia. E eu comecei a utilizar disso. Então, é como se eu representasse aqui embaixo. E isso foi me trazendo mais interesse por estudar comportamento humano no momento de escolher uma faculdade. E você hoje, né, você ensina pessoas, né, você está à frente ali, muitas vezes ensinando líderes que comandam equipes com, sei lá, 40, 50, 100 pessoas ali à frente. Então, foi desafiador também para você nesse sentido. Mas, assim, como você escolheu essa parte para você dentro da psicologia? Liderança? É, da liderança. Bom, não comecei fazendo, treinando líderes, né? Então, eu treinava teleoperadores, treinava pessoas administrativas, vendedores. Mas, quando eu cheguei nos primeiros líderes, na primeira liderança, que eram os supervisores, tinha ali uma demanda, isso eu trabalhava em call center, tá? Tinha uma demanda que eram pessoas que ontem eram teleoperadores e que, porque tinham um bom desempenho, se tornaram supervisores, sem o menor preparo. Então, aquilo tornava a vida dessas 20 pessoas que tinham na equipe um inferno. Porque ele era um ótimo colega e virou... Chefe, né? Virou... Um chefe. Um chefe, né? Um chefe. Porque ele passou a ser cobrado, não só pelo resultado dele que ele dava conta antes, como pelo resultado de todo mundo. E aí, ele vira um tirano, né? Uau. E aí, eu percebi que, quando eu trabalho com líderes, quando eu ajudo a formar líderes, por efeito cascata, eu afeto a vida de outras tantas pessoas. E isso, para mim, é importante. Isso é uma missão, né? Contribuir com o desenvolvimento das pessoas, para mim, é uma missão. Quanto mais eu consigo, para quantos mais... Quanto mais pessoas eu consigo, para mim, é melhor. Por isso que, inclusive, na pandemia, eu entrei nas redes sociais, né? Eu trabalho, faço ações específicas de mentoria online. Por quê? Tem escala. Eu ia te perguntar. Se você tem algum trabalho online, algum curso, alguma coisa que as pessoas podem entrar no teu Instagram, conhecer ali, se tem alguma coisa nessa parte online. Sim, se entrar no meu Instagram, vai encontrar um monte de conteúdo, vídeos, reflexões que eu compartilho, justamente pensando em autoliderança, né? Em autoconhecimento, coisas que, se a pessoa consumir, já vai ser bem interessante. Tem lives lá. E, de tempos em tempos, eu abro turma de mentoria para liderança. Aí, são grupos fechados, que eu faço, utilizando, não é no Instagram. E, doutor, você está preparando também os teus filhos para o mesmo caminho? Eu estou preparando eles para que eles sejam felizes e façam escolhas, né? Quem vai viver a vida... São quantos filhos você tem? Dois. Dois. Casal? Um menino de 12 e um menino de 8. Olha, que legal. É uma responsabilidade, né? Acho que mais porque as pessoas cobram, né? Um posicionamento, né? Como o pai, né? Ele fez um... Sim, pronto. Os meus não podem ter problemas. Não podem, eles têm que ser perfeitos, né? É que nem filho de pastor, não pode ter problema. Ó, você é filho de pastor, hein? Olha lá, hein? Olha lá. Tem que dar o exemplo. Tem que dar o exemplo. É mais ou menos assim. É mais ou menos assim, né? Exatamente. Mas, na verdade, cobram de mim, né? Nossa, mas teus filhos têm problema, têm dificuldade? Eles gritam, né? Eles fazem mirra. Nossa, porque não criação. Não pode, né? Não pode. Tem que estar resolvido. Todo mundo é resolvido. É um assunto aqui também que a gente teria aí muitas, muitas horas para falar. A gente, infelizmente, o tempo nosso é curto. A gente tem que ir picotando, assim, aos pouquinhos o assunto. Mas eu quero que você deixe aqui para o pessoal uma mensagem. O pessoal que está trabalhando realmente remoto, que está trabalhando no escritório, enfim, para que busque essa consciência emocional, para que o seu ambiente de trabalho seja mais leve, mais gostoso de estar compartilhando, mesmo em casa ou no escritório. Eu queria que você deixasse uma mensagem de encorajamento. Olha, a gente se cura pela comunicação. Então, eu diria para quem está em casa acreditando que sozinho precisa dar conta de todos os resultados e porque está longe, então, precisa realmente nem pedir ajuda, porque ele está lá sozinho, já que ele está sozinho, ele precisa dar conta. Vai entender o que o teu líder quer de você, o que ele espera de você. Mais do que o quê, porque o que você já sabe, é como o teu líder espera que seja feito. Vai entender qual é a expectativa dessa pessoa com você. Gente, isso é libertador, porque a gente fica longe pensando, mas como que eu tenho que fazer, mas vão achar isso de mim, eu não vou dar conta, isso não está bom. Vai entender o que o teu líder espera. E líder, conta para os teus liderados, qual é a tua expectativa com relação a essa equipe, vai ajudá-los, vai dar suporte, vai ser o suporte dessas pessoas ao invés de só cobrá-los. Não é? Acho que isso ajuda bastante já. Muito maravilhoso. E hoje você se sente uma pessoa realizada? Eu estou no caminho. Eu faço muitas coisas que me fazem sentir realizado, mas eu quero tanta coisa ainda, Renato. É só o começo de uma grande jornada. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado pelo convite. Te agradeço imensamente. Que tranquilidade, né? Conversar com ele, né? Até assim, ó, parece que eu sou só de camomila. Amei. Psicólogo. Volte sempre, viu? Nós estamos de frente com o doutor psicólogo. Muito obrigada. Você deixou o seu Instagram? Não falei. Não, então fala o seu Instagram rapidinho. Instagram, telefone de contato? É. Telefone 11 972392678 e o Instagram, arroba Sergio D. Underline Mentoria. Muito obrigada. Até o próximo papo. Tchau.